Olá, meu nome é João Lino, eu sou professor voluntário em uma ONG na Zona Leste, que se chama Guia de Zemani, e ela atende cerca de 50 crianças que vivem em situação de vulnerabilidade. Eu também estou no TB Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa de gestão executiva. E hoje nós temos a honra e o privilégio de conversar com uma profissional da área de saúde, Luciane Radete. Muito obrigado, meu doutor Presidente, tá? Obrigada a eu pela oportunidade de estar aqui, né, colaborando com mais esse momento, né, de construção de conhecimento. Muito obrigada. Luciane, conta um pouquinho para os nossos internautas, onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional, a escolha da carreira, e depois um novo desafio que foi lançado para você, que é esse atual, tá? Pode ficar à vontade. Eu nasci no interior do estado de São Paulo, em cidade de São Paulo, em cidade de São Paulo, em cidade de São Paulo, né? Ah, eu conheço, isso. É, noroeste do estado de São Paulo, é, cursei secretariado executivo numa universidade, uma cidade de Paulo, foi o que me norteou, né, na época, num trabalho que eu tinha iniciado, né, numa empresa da região, que aí começou a me direcionar para esta profissão. Quando eu iniciei nesse trabalho, eu fazia uma outra universidade, em que eu aí queria lecionar, eu fazia letras. Ok. E aí, no decorrer da minha, né, da minha graduação, aí acabei mudando de curso, né? É, satisfeita, né, com a graduação, continuei seguindo, né, o curso, finalizei, continuei atuando, e pela profissão, secretariado executivo bilíngue, aí eu fiz a opção de fazer um curso no exterior, né? Que bacana! Então, eu fiquei alguns meses estudando inglês, 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 aí fiquei três meses estudando, e depois eu retornei, retornando, eu já não fazia mais parte, né, dessa empresa, aí decidi vir para São Paulo, né, para novas oportunidades, né? Ok, tá. E aí, consegui trabalho também na mesma profissão, né, de secretário executivo, numa empresa internacional, e depois de atuar, né, nessa instituição, aí eu me casei, tive filho, né, e aí com o nascimento do meu filho, eu e o meu esposo, a gente decidiu que eu ia parar um tempinho de trabalhar para poder se dedicar à família, né? Entendi dele, tá. É, voltei para o interior, para a Alençóis Paulista, e aí retornei novamente para São Paulo, aí na busca, né, de uma recolocação, é exatamente na empresa que eu trabalho hoje já há 20 anos, né, que é na SPDI. Tá, como foi, aí você começou a entrar na área de saúde, né? Exatamente, totalmente uma área desconhecida. Mas sabe o que foi bom se eu tiver secretariado? Porque, assim, você já tinha uma noção de tempo, de horário, de resultados, sabe, aquilo que tem que ser agora, os telefonemas que têm que ser dados, a pesquisa dentro daquilo que você precisa, então isso te ajudou bastante. É, inclusive para a minha sua posição, né, Enquanto eu fui secretariado, tem muita questão de sigilo, né? Exatamente, é. Das tratativas, das negociações e tudo mais. E hoje, né, na minha atual posição, né, na área de compliance, né, tá, de uma certa forma, né, tá interligada, né? Já tinha uma veinha aí, né, conectada. E aí, voltei, né, para São Paulo, né, comecei nessa nova instituição, já estou há 20 anos, comecei também como secretária, né, E aí, foi, na instituição, fui tendo novas oportunidades, né, obviamente que tive que estudar, tive que saber, né, o nicho saúde, instituição filantrópica, organização social de saúde, tudo, né, o arcabouço regulatório, tudo que rege, né, esse negócio, né? E aí, né, depois transitei para uma outra área de coordenação administrativa, cuidava, né, das questões, né, de facilities, né, da área corporativa e também na área de contratualização, né, desenvolvi planos de trabalho, propostas financeiras, planos de trabalhos operacionais e fiquei aí uns bons anos aí se envolvendo nessa atividade, porque a superintendência que atual, atualmente eu estou lotada, né, tem essa interação com o poder público, né, nós somos 100% fomentados pelos nossos contratos, pelos nossos contratos de gestão, contratualizações com prefeituras, com o Estado, né, Então, aí a gente tem que fazer todo esse acompanhamento, esse monitoramento, desdobramento e operacionalização de tudo que foi patituado. As formalidades. As formalidades, exatamente. E há uns três anos, né, mais um desafio dentro da própria, né, SPDM, onde estaria fortalecendo a área de integridade. Então, aí eu fui convidada, né, também a fazer parte do núcleo central de complexo. Olha, e essa área aí é o coração, viu? É, né, desafiador. Porque, assim, tudo em termos de procedimentos, qualidade, está dentro de complexo. E a transparência, né? Exatamente. E aí, assim, recente, três anos ainda recente. Eu falo ainda que eu estou aprendendo, né? Porque é um processo continuado, o que finaliza, né? É a violência contínua. É a violência contínua. E também, juntamente, né, com a área de compliance, a rede de processos da qualidade, né? Certo. Que é fundamental na empresa. Então, toda a parte de governança corporativa, todo o mapeamento de processos, das atividades, né? A lei geral de produção de dados. Então, aí a gente, né, está desenvolvendo, né, essas atividades na organização. E aí, eu estou nessa posição aí de estar viabilizando, né, contribuindo para todo esse processo, né, de governança corporativa do programa que eu estou inserindo. E é muito importante, porque quando a gente fala, muitas vezes, em mapeamento de processos, tem gente que não tem, mas eu falo assim, quando você faz certinho o mapeamento de processos, toda a parte logística e se gera, assim, em cada projeto, você, basicamente, fica sabendo dos gargalos que tem ali, dos pontos críticos, né, e ele gera um diagnóstico. Quando você acerta o diagnóstico, é a mesma coisa quando o médico acerta o diagnóstico com o paciente. Tudo fluir, né? Agora, se alguma coisa complicar, você tem retrabalho, você tem uma série de coisas. Então, a parte do mapeamento de processos, eu acho muito interessante e tem que ser dado, assim, o máximo de, o máximo de decisão em cima, né, eu me lembrei do seguinte, eu sou consultor também. E uma vez, era uma empresa muito grande, que tinha uns gargalos grandes da parte de mapeamento de processos. Só que, como ela era grande demais, você tinha que fazer em todas as áreas. Então, eu tinha uma equipe, pequena até, mas aquela que ia fazendo de acordo com o procedimento que ele tinha. Não dava pra ficar trazendo outras pessoas aí pra integrar. Aí, um diretor lá da empresa me chamou e falou assim, que ele, eu preciso reduzir esse tempo. Ele falou assim, por que você não põe mais umas cinco pessoas e você me entrega mais rápido? Aí, eu falei assim, olha, uma mulher leva nove meses pra dar uso. Se eu pegar nove mulheres, em um mês, eu não consigo ter um bebê. É a situação de ter uso. Então, assim, nós estamos fazendo tudo de acordo com os procedimentos de isso, né, de formalidades internacionais, melhores práticas, tá? E vamos seguir esse padrão. Não adianta eu colocar a gente agora. Aí, ele se convenceu. Porque tem coisas que a gente tem que... E não é só colocar no papel, né? Sim, exatamente. É uma coisa assim, eu posso dar uma celeridade, Só escrever ainda, colocando no papel, mas o desdobramento disso, né? Desdobramento. A comunicação, o treinamento, depois a chicagem, a auditoria, né? O escrever é rápido, né? Mas aí, o desdobramento, né? Saber a efetividade, avaliar se aquele procedimento de fato, ele se enquadra. E também tem uma dificuldade de entendimento, porque muitos, né? A auto-administração, ele sempre coloca assim, Não, mas o procedimento, ele já existe, ele já roda. Mas ele precisa estar formalizado, ele precisa estar documentado, Para que todos tenham a mesma conduta naquele procedimento, Que não seja muito subjetivo. E trazendo o que possa, o que pode desdobrar nos riscos. Sim. Aí, tem todos os outros desdobramentos, os mapeamentos do processo. Os procedimentos, os fluxogramas, os controles internos, né? A auditoria. E a comunicação assertiva. E a comunicação assertiva, exatamente. Então, é um processo, tanto o de compliance, que é uma cultura de integridade, Como assim, da qualidade, que é uma cultura de qualidade, Ela demora para ela ser consolidada, ela ter uma maturidade. Então, é assim, é um processo de formiguinha, né? Então, a gente tem que ter equipes engajadas, que conheçam os procedimentos, né? Que está dedicado 100% do tempo, mas é gratificante que você vê o resultado, né? Lógico. E a segurança organizacional, porque tudo isso é objetivando a sustentabilidade da empresa. Para que não recorra em nenhum risco operacional, risco financeiro, nenhum risco reputacional de imagem, né? Da organização. Então, é nesse... a qualidade e o compliance, eles estão ligados. Porque só é gestão de risco. E a alegria, isso é o seguinte, você consegue criar multiplicadores dessa forma? Porque no passado, o que aconteceu? Que uma pessoa que tinha o domínio total, todo mundo perguntava para ela, só que assim, se ela ficasse doente, eu saia de férias, ferrava tudo. Então, tudo tem que caminhar, né? Quando você tem a doença. Exatamente, quando você tem o procedimento ali escrito, independente da pessoa que esteja, né? A conduta será a mesma. Exato. Então, a importância, né? De se documentar tudo, né? Perfeito. Alô, nós estamos aí, são os finais, tá? Eu te agradeço imensamente. Você pode deixar o contato seu? Nós vamos escrever aqui também. Tá bom. É Luciane Radic. Vou deixar meu e-mail institucional, que é Luciane.Radic, com CHI, arroba, spdm, enfim, paz, ponto org, ponto BR. Ok. Até, é, fala, você pode falar o que que a sigla é? A SPDM. Porque isso dá para muita gente que é aqui. A SPDM, né? É a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. Ela é uma instituição privada, né? De natureza filantrópica, que existe há 90 anos na saúde. A sua matriz é o Hospital São Paulo. Isso. O pessoal conhece como o Hospital São Paulo, né? O Hospital São Paulo, mas é como a SPDM. E dentro da estrutura da SPDM tem as superintendências, né? Que é outra sigla. É, que aí eu estou lutada na superintendência do Programa de Atenção Integral à Saúde, que é uma das superintendências, como se fosse uma das filiais, né? Da matriz Hospital São Paulo. Perfeito. Gratidão e volto a outra vez. Obrigada, meu. Obrigado. Prazer. Internautas, com os agradecimentos, então, a essa fantástica profissional, Luciane Radic. Nós analisamos mais um gestão executiva. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.